Bom dia turma, chegando agora com o motorzinho de pesca Agora não sofri muito não, coloquei o motorzinho de volta Agora subiu a ladeira tranquilo, sossegado A varinha já tá aqui ó, com a minhoca Agora é só começar a pescar E garantir mais um frito aí Vamos começar a pescaria Vamos ver o que é que vai dar hoje Já pera menos um fritozinho de lambaria É, eu tô já puxando Olha turma Olha, primeira Primeiro Já já eu volto aí com mais Uuuhu, olha turma 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 Mais uma Olha turma Já já eu volto aí com o restado aí da pescaria Olha turma Olha turma Olha turma Olha turma Olha turma Olha turma Encerrar aqui, dar um pausa aí e mostrar o resultado pra vocês Mais um Mais um Mais um Foi boa hoje Vou mostrar o resultado aqui do final da pescaria Olha turma Olha turma Olha turma Frito bom De lambaria Olha turma Ficando por aqui ó Fiquem todos com Deus ó Até o próximo vídeo aí se Deus quiser Valeu turma Vambora que tem muita coisa pra fazer Vai ficar alinhando água tomando banho Valeu turma Tchau Fui